Fala meus amigos, Lucas da LL Assistência, mais um vídeo aí no canal para vocês. Hoje é uma aula rápida, mas de muita explicação, um defeito muito foda, um defeito muito foda, das Panasonic, que vai deixar muito técnico de cabeça louca. Estamos falando de uma NRBB53, fabricação dia 29 de janeiro de 2022. Esse equipamento aqui, pessoal, ele chegou para a gente com o seguinte defeito. Você coloca na tomada, ela não acende nenhuma luz, nem a luz do Vitamina Power, nem a luz de iluminação da geladeira que fica aqui em cima, também não acende. Não acende painel, não acende nada. E aí, chegando aqui atrás, a gente tem uma placa, né? A gente tem ali, ó. Ela está... A gente tem aqui uma... Eu desconequei aqui, pessoal, porque esse compressor aqui é o compressor nosso da loja de teste, tá? Esse compressor que está nela aqui, ó, ele está variado, ele está danificado, esse compressor, tá? Mas até aí tudo bem. Ali tem vários vídeos eu ensinando vocês aí a como medir ele, né? Mas o que acontece aqui é diferente. Ó, a gente tem a placa aqui, entendeu? Tá conectado na tomada, temos tensão de alimentação ali. Eu vou pegar o multímetro aqui só para vocês verem. Ó, vou pegar aqui o nosso minipa só para vocês verem, ó. Ó, 750 tensão, né? E a gente vai vir aqui, ó, rapidinho. Ó, uma prova ali, beleza? E a outra prova do lado. A gente tem uma tensão de 216 volts, tá? Estamos falando de um equipamento 220, uma placa inversora 220, uma placa-fonte 220, conforme está lá embaixo, lá. Estão vendo aí, né? Mas o que acontece? Tem essa tensão, o compressor está morto, está parado, não liga. O equipamento fica todo apagado por dentro, pessoal. Ó, olha só. Tem entrada de tensão. Placa inversora, para ter entrada de tensão. Agora vamos aqui. Ó, mas nada funciona. Nada, 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 pessoal. Nada funciona. Ó, ventilador, nada. Aí, eu te pergunto, qual aqui é o defeito? Muitos técnicos, nessa hora, por não ter o conhecimento em eletrônica, às vezes, vão penar. Entendeu? Ou, se o cara for bom no montímetro, ele vai diagnosticar o defeito com muita rapidez. Aqui, pessoal, para quem não conhece, os equipamentos Panasonic, eles têm muita proteção. Muito, muita proteção. E, esse refrigerador aqui, se ocorrer qualquer peça em curto nela, ela acaba derrubando a tensão para a placa fonte, para a placa de baixo, né? E, aqui, o que que eu dei? Aqui, eu já medi tudo, ó. Já medi. Aqui, nós... Eu tenho outros vídeos aí, eu falando, né? Mas eu vou repetir para vocês. Aqui, nós temos a resistência, nesse conector. Aqui, nós temos no conector aqui, ó, o grande. Nós temos sensor de temperatura, sensor de degelo, nós temos ventilador. Aqui, nós temos placa interface, nesse conector daqui, né? Do lado, a gente tem a lâmpada, a vitamina power. Ali, a gente tem iluminação também. Aqui, a gente tem saída, compressor de inverter, um conector 201. Aqui, nós temos protetor térmico, entre outras coisas. Mas, aqui, pessoal, o defeito, é... Quando ela quebra a tensão, igual o que está acontecendo aqui, ó. Tem tensão de entrada, mas não funciona, não liga, não faz nada. Porque é diferente, uns casos com outros. A gente mediu o fusível, ó. Primeiro passo, a gente mede o fusível da entrada da placa, de tensão, né? Medimos o fusível de entrada de tensão, o fusível está dando continuidade. E aí, a placa, mesmo assim, ela fica morta, apagada. Não faz nada, entendeu? Nada. É... E o que é o defeito, pessoal? Olha só. Placa interface. A interface dessa geladeira, ela está em curto. Quando ela entra em curto, ela derruba a tensão e ela não funciona. Como diagnosticar? Você vem aqui com o multímetro, em DCV, você vai medir uma corrente. Porque aqui, pessoal, a gente tem uma entrada de tensão alta. Essa placa interface, ela trabalha com 13 volts, tá? Aqui, ó. Vou pegar a outra aqui para vocês verem. Ó. Está vendo aqui, ó? DC, 13 volts. É uma entrada de tensão alta. Então, nessa parte, desses equipamentos, se houver qualquer avaria aqui, ó, na entrada de tensão, ela acaba derrubando a tensão e ela mata a placa de baixo, mata a placa de cima e derruba tudo. E aí, o técnico chega, às vezes ele condena a placa de potência, vem, troca, não resolve. Aí, ele começa a ficar louco. Aí, o cara condena sensor, condena um monte de coisa e não resolve. Entendeu? Como diagnosticar, pessoal? Ah, mas eu não tenho a peça. Ah, ela está chegando tensão. Ela vai chegar a tensão mesmo. Mas olha só. Vamos diagnosticar. Simples. Ou você desconecta daqui, ou você desconecta daqui, ou você desconecta lá embaixo na placa. No caso aqui, a gente vai desconectar aqui, ó. Quando a gente desconectar aqui, ó. Desconectou uma placa em curto. Ela não acendeu ainda. Aguardamos um pouco. Aguardamos um pouco. Olha lá. Está vendo aí? Acendeu. E o nosso compressor ligou também. Olha lá. Ainda continua aqui a entrada de tensão. Nosso compressor de teste está aqui, ó. Funcionando. Entendeu? E aí, escuro você, ó. Olha só. Vou fazer o contrário agora. Aí você pega a placa que está em curto. E você coloca aqui, ó. Olha só o que acontece. É instantaneamente, viu, pessoal? É na hora. É na hora. Olha lá. Matou a tensão da placa de baixo. Beleza? Aqui o procedimento é... Dá para recuperar essa placa, se ela não danificou muita coisa. Aí tem que ser com nossos técnicos internos aqui de eletrônica. Mas para você que não quer fazer isso, já põe uma placa zera. Aí, ó. Plaquinha nova. Já chega aqui, ó. Ó. E já põe aí e já resolveu o problema, pessoal. Na hora. Está vendo, hein? É isso aí. Beleza, pessoal? Forte abraço. Lucas da LL Assistência. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos aí. Valeu!